E aí turma, dá uma parada aqui de novo, parei aqui nessa lagoa bonita, nessa época eu vi tanta água assim, é bonito Tá aqui ó, companheiro Esse aqui vai ser um dos reprodutores lá de casa, doper Aí a mãe já era meio assim de doper, junto com um puro doper Deu esse aqui, e o que que é? Esse amigo nosso aqui, ele foi pra comprar um carneiro nosso Que a gente também tem doper lá né, e aí no final das contas o que aconteceu? A gente trocou, a gente deu um filho doper pra ele, e ele vai dar um dele pra nós E aí vai ajudar o sangue né, o sangue das carneiras, entendeu? E foi uma forma de conseguir outro reprodutor, e agora em casa não vai ter dois reprodutor É isso aí, o bichão bonito ó E na região aqui, tá valendo em média mil reais um carneirinho desse aqui É o preço que nós vendemos de esmama, quatro, quatro meses, cinco meses, estourando E é isso aí E a gaiolinha aqui ó, o bichinho vai tranquilo, tem um tapetinho pra ele não escorregar E aí vai indo tranquilo aqui, beleza pessoal? É isso aí né Bichinho? Ó Bicho é comprido Tá gordo Isso aqui tá virando uns 40 quilos, mas o menino pegou Mais de 30 é certeza, mais que um saco de salpés isso aqui E é isso aí, vamos voltar aqui no trecho No S10 Aproveitar que eu tô parado, que eu vou já tomar o telerepe aqui Não tem companheiro pra servir o telerepe comigo no meio do caminho Então eu vou tomando só um pouquinho aqui sozinho E nós já partem pessoal, beleza? Vou filmar um pouco da estrada pra vocês, do desempenho dela na estrada Fala moçada, aí Tamo no trecho, no S10zão Velocidade cruzeiro 110 por hora Olha ó, 110 por hora pra quem tem curiosidade dela 2.200 giro 2.500 giro, 120 por hora Essa aqui é a relação da S10 Nossa, só tem curiosidade de saber A turbina, quantos quilos que é a turbina dela, né? Se alguém souber aí, dá uma comentada aí nos comentários Pensando em colocar um reloginho aqui Dar uma, sei lá, uma regulada nela Pra deixar um pouquinho mais forte de final Porque ela é boa até no 140, pessoal Vou falar a verdade pra vocês No 140 pra frente A bichona empaca Não vai nem capiga Só se for na descida, só É isso aí, né? Caminhonete, motor diesel, é assim mesmo É só de força Velocidade final não tem, né? Velocidade final só se fosse a gasolina, só Tamo aqui escutando o morão Com ar-condicionado Mas aí quando volta pra gravar o celular Ele para de tocar Mas é isso aí Isso aí, ó Como é que tá a temperatura dela Ah, bom Se você cacetear muito, as S10z também Ela não... Eu não sei até onde que vai, né? Mas se você ficar andando Meio no 140, meio toda hora aqui A bicha chega ali na metade Um pouquinho mais ou menos na metade Do... Da temperatura ali Mas se você solta o pé Ela já esfria na hora também Mas eu não sei se continuar Ela continua esquentando Isso aí eu nunca tentei não Mas é isso aí, ó Estradão aqui do... Do ponto de Lacerda aqui É retão que não acaba mais Reta, reta, reta E você vai embora na reta Pra voltar é até de boa aqui o trânsito Tem pouco caminhão Tranquilo Agora pra ir Né? O caminho que eu acabei de fazer É mais difícil Porque os caminhões Da pedreira, né? Caminhão de carro-caro Tá indo tudo pro Rondônia Essa é a estrada do Rondônia Então eles vão daqui pra lá vazio E vem de lá pra cá cheio Aí de lá pra cá eles vêm mais Mais devagarzão Beleza, pessoal? Escutar uma burra de modão aqui Daqui a pouco aparecer alguma coisa Eu filmo pra vocês Aí, continuando aqui no trecho Será que eu sei zentado ali Lambarindo Oeste, ó Sentindo fronteira aqui E vai embora Olha aqui, ó Esse burro tá arrumando Os pardal aí a câmera Aí é onde vai pra fronteira Velha da Bolívia Aqui tem umas câmeras Pra detectar se o carro Tá indo pra fronteira Roubado ou não E vambora Vambora atrás da carreta aqui Ravai Que essa carreta tá ligeira, hein? Tá dando nem vontade de apodar Aí quando você não quer apodar Você fica assim Meio atrazão dela Pra não causar nenhum Transtornado do motorista Agora ele deu uma diminuída Mas tava 100, 110 na toada E eu atrás dele 610 e Pau na máquina E o bichão tá carregado Eu acho que tá com os eixos Tudo pra baixo Achei que tava leve Mas não Aí deu certo Me passar pra Porque não vem veículo Mas eu Oitentinha por hora Na quinta marcha Ela vai Você não precisa trocar não Mas Você tem que ver o terreno Você tá numa subida Você tá numa reta Porque às vezes Ela não dá conta Quando tá com o ar-condicionado Ligado Ela fica um pouco mais fraca Sem o ar-condicionado Você pode pisar no Oitenta por hora Na quinta marcha Ó Agora eu tô numa subida Ela vai acelerando Até chegar perto do caminhão Entendeu? Mas pra passar Às vezes é bom reduzir E tal Eu tô com a mão no celular Então fica um negócio Mais tranquilo Né? Vamos dar uma olhada aqui Olha comigo aqui Como é que tá o trânsito Aqui não dá pra ver nada É uma serra dos gramados Aqui esses lugares Ó E deu sinal Botou a quarta E agora vem a moto Depois da moto não vem nada Vambora Uhul A bichola não perdona não Vamos voltando aqui E ó Vamos lá mais Desse dez Ó Subidinha 130 Ela crava Cravou no 130 Ó 130 130 Na subida O pé lá embaixo Fogou Neto Agora ela vai abrir de novo Ela vai abrindo Vai abrindo Mas aí chega no 140 Ela cola Já estamos aqui Contra o caminhão À frente Já Ela é bom Até agora Pouco Olha pessoal Chegando aqui No Pontos Lacerda Tinha parado a gravação Aqui A memória Tinha enchida de novo Rapaz Escolhi umas músicas Aqui da Spotify Vamos ver se agora Dá pra Filmar mal um pouco Aqui Pontos Lacerda Tem a famosa De From Cuidando da nossa Fronteira aqui Rapaz Negócio bom Quebra-mola Sai de segundinha E nosso companheiro Acordou no quebra-mola Aí Levantou Tava deitadão Tranquilo ainda Ei Vagaceira Já vai embora Olha aí Pra quem não conhece Também Esse aí É o Porto Esperidião É o Profundo Quando isso Acerta Esse aqui é o Porto Esperidião Cidadezinha Até que Até que O Mado Sei lá Não entrei uma vez Na vida Só passa aqui Meio diretão Mesmo Né Aí o Riozão É que corta a cidade E no trecho De novo Deixa eu passar bem Devagar aqui Que aqui tem um calombo Senão o carneiro Vai machucar Tá aí Ó o Riozão Ô Bato Grosso Beleza Pessoal Vamos continuar No trecho aqui Qualquer coisa Eu volto aí Na memória Você vai tá pifando Aí turma Nós tava no trecho É que nós aproveita E já passa aqui Na Na outra propriedade Aqui Nós e o Barulho Azarinho Desse retrovisor aí Balangando Ô Meu Deus do céu Estradona aqui Top Top De linha Que ficou Ó Temos acelerar Nesse trem E aqui nós é assim Nós já tô lá Passando aqui E aí nós já termina De chegar aqui Na fazenda aqui Pra nós olhar Não tem tempo ruim não Ó Onze horas aqui Pra dormir Mas Passa aqui Olha Vamos ver como é que tá Os bichos Tudo Tudo na sombra Uma hora dessa Tá tudo que Embaixo das árvores Deitadão aí Tudo tranquilo Dá uma ração Preze Dá uma olhada E vamos ver Aí amigos Chegamos aqui Na propriedade S10 É um carneiro E boi no coxo Achei lá no Nosso amigo Lá do comercial Mirassol Um abraço Para o Boa Garcia Comprar uma ração Da Rico Para dar para eles E os bichos Ficam mais bem Acostumados Aí Boiado Bonita Bonita Boa Não precisa Errado Bonita Às vezes Não sei Que se aparece Na margem É bonita Assim Mas É Bem arrumada É só tão Magra Conseguiu Deixar ela bem Niveladinha Porque o pasto Aqui É só mendículo E está Seco Então assim Vista de outros lugares Está até bom Olha aqui O nosso Está no chão Nossa aqui Tem umas Puxinhas E tal Mas Está bom Vai dar para passar seco Nós entramos no mês Nove agora Tem mais o mês dez De seco E no mês onze Já chove Então Vai ter mais o que O mês nove E o mês dez Dois meses Dois meses E mais uns Dois meses Dois meses E quinze dias Para começar a chover Está bom Já Uma trilha bruta Agora Dá uma olhada Na água Ali da represa Aí amigos Eu até ia gravar aqui Tinha cortado o negócio Beleza Aqui Rapaz O vídeo Estava ficando bom Mas eu tive que apagar Uns negócios Lá Do que eu Estava No carneiro Que a memória Do celular Encheu Cara Aqui tem Trinta e dois gigas Só de memória E é o celular pessoal Então tem os trens Tudo do whatsapp Do spotify Essas trenheiras Tudo aí Mas é isso aí Ó Trenheiras Vamos tomar agora Conferir as represas Como eu estava falando Fechar os boi E ó Estão gravando para gravar Para gravar bastante coisa Aqui para vocês Beleza Espero que vocês Vai gostando E vai acompanhando Qualquer coisa Vocês comentam lá Nos comentários Que vocês estão gostando O que vocês vão querer mais Beleza Vou gravar mais longe Assim que é melhor Aí o rapaz Aqui de a pouco Vai pegando o pique Dos youtubers Igual esses Votê Que eles gravam longe Já estava gravando perto Se não for mal Beleza É isso aí Se o senhor não vira a câmera Eu vou virar para vocês A boiada aí Conta elas E embora E almoçar Beleza turma Ó Um abraço aí para vocês Obrigado